Hornet 250 cilindradas, 4 cilindros Do Vale falando merda Hornet 250 cilindradas, 4 cilindros É... Não sei se vocês conhecem Ó, ó, ó Só merda Não sei se vocês conhecem A ciclística da moto muda completamente, né, galera Quando você tá com garupa Aqui não tá acostumado A andar com garupa É tomar cuidado O comportamento da moto muda Consideravelmente Você não tá acostumado a andar com gente na garupa Se você, por alguma necessidade, tiver que andar com alguém na garupa, fica atento Até que a motota fica com a ciclística alterada Aí você muda a sua forma de pelotar frenagens Tá tudo diferente Ah, filhão, não vou parar a moto pra você cruzar a pista, não, né? Já estamos em Rio das Ostras, galera Vamos cortar esse vídeo aqui, vai Tá ficando muito longo Já a gente pegou um trechinho aí da estrada A gente volta fazendo um vídeo Logo adiante Companheiro batendo continência É assim que é E vamos parar na sombra do caminhão Vamos desligar o vídeo, então Valeu, galera Ai Tchau. 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 Boa tarde, meninas, meninos. E outros. Mais um trechinho aqui da estrada com vocês. Cara, é muito semáforo, hein? Continuando aí o rolê. Vamos dar uns salves aqui, galera. Não sei se vocês conhecem. Ó, ó, ó. Só merda. Hornet 250 cilindradas, 4 cilindros. Do Vale falando merda. Hornet 250 cilindradas, 4 cilindros. É, tô falando merda, né, galera? Então faz o seguinte. Entra no canal do Brother lá do Japão. Canal Hornet CM. Casa Macaco CM. Dá uma entrada no canal dele lá. Que vocês vão ver. A Hornet 250 cilindradas, 4 cilindros. No Japão. Aproveitar e mandar então um salve aí pra ele, né? Parceirão. Tá inscrito lá no canal dele. É, brother, do Enxaqueca 883. Enxaqueca. Como é que estão as coisas aí, parceiro? Esse braço. Enxaqueca. Semana passada. Fazer uma pequena queda com a Harley dele. É isso aí, brother. Logo, tá de rolê de novo. Espero que você esteja melhor. Espero que você esteja melhor. Transitozinho chato pra caramba aqui, bicho. E aí, você... E aí... Ai, eu não me fechei. Fazer barulho, então, né, que aí a galera ouve que tá vindo moto, pronto. E o semáforo já fechou de novo ali, ouve. Tá vendo, é só fazer barulho que pronto, resolve. E tá calor, hein, galera. E caiu a fralda da criança. Nossa Senhora, o som na cabeça. Oh, oh. Vageroat. Não passa. Ah, outro semáforo fechado, porra, tá difícil. Ah. Pelo menos eu tô dando sorte parando do lado de caminhão e ônibus pra fazer sombra pra mim, né. S Zh 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho